Esse aqui é o vendedor de frutas no Blocks Fruits. Ele é o vendedor que basicamente ele possui um estoque de frutas que a cada 4 horas atualiza e você pode comprar com dinheiro dentro do jogo. Mas você sabe a probabilidade de aparecer cada fruta aqui, por exemplo, agora tá a sombra e tá a massa, que no caso é a Doggy e a Shadow. Mas você sabe qual que é a probabilidade dessas frutas aparecerem aqui nesse vendedor? Então hoje a gente tá aqui no canal do Crazy Monkey Anime, onde ele fez um vídeo mostrando todas as chances e as probabilidades das frutas aparecerem no vendedor. Então tem o canal dele, Crazy Monkey Anime, se inscreve lá, dá uma moral pra ele. E vamos embora, mano, vou deixar o vídeo aí na descrição caso vocês queiram acompanhar. E deixa um likezão lá, mano. E ó, vamos lá. Primeiro, aquilo, ela tem 100% de chance de aparecer e a Spin tem 100% de chance de aparecer, sendo que a Chope tem 35%. Vou esperar aqui. E uma coisa que é engraçado, que talvez vocês todos não saibam, mas, mas sim, pasmem, tá? Pasmem. A Kilo e a Spin, elas sempre vão estar na loja, né? A Kilo e a Spin são frutas que sempre vão estar ali. Tipo, não existe a probabilidade delas desaparecerem. Elas sempre vão estar ali, toda a loja que você for ver. Tipo, ou pode estar só elas duas, ou pode estar ela e mais alguma. Mas sempre vai estar elas. Agora, essa de ter, tipo, a Chope 35% e a Spring C16, eu não sabia que a probabilidade era, tipo, tão pequena. Eu achava que a probabilidade, tipo, era maior. Mas, né, se tá falando que é assim, tudo bem, né? Tudo bem, né? 35%? Caramba. Se é 35% uma Chope, eu não quero nem saber quantas que são as próximas. Vamos lá, que eu tô curioso pra poder saber, tá? Já tá pra... A probabilidade da Spring é menor do que a Bomb? Oxe, eu não entendi esse sentido, não, mano. E ainda a Smoke é maior do que a Bomb? What? Ah, eu acho que eles colocam, tipo, pela facilita... Mas, mano, mas não faz sentido a Spring ser isso. Tipo, a Spring não é tão boa. Será que ele teve um erro de digitação aqui? Olha, eu acho que teve um erro de digitação. Porque aqui no Wiki do Blocks Fruits, fala que o estoque é 20% aqui da Spring, e a Bomb tá 24. E lá no vídeo tá correto. A Bomb tá com 24, só que a Spring tá com 16. Eu não tô criticando, tá bom? Só tô colocando aqui como informação, porque eu não acreditei que a Spring era só isso. Tá, a Bomb, 24%. A Smoke, 25%. A Spike também, 25%. Meu Deus do céu. Hum, a Flame é 30%. Isso é legal, cara. É legal a Flame ser 30%, porque ela é uma... Tipo assim, ela é uma logueia legal pra quem tá começando a querer farmar aí no jogo. Então, tipo, quem tá começando pode pegar, tipo, uma Flame aí com maior facilidade. Eu não sabia que era, tipo, uma probabilidade tão grande assim. Né, achei que talvez, tipo, a tendência fosse diminuir. Cara, agora eu tô curioso. Tipo, eu imagino que pra aparecer a Leopard deve ser, tipo, 0,01, mano. 0,1%. Acho que deve ser, tipo, isso, mano. 1% de probabilidade de aparecer a Leopard. A Falcon, 11%. Tá, pode ser 11%, porque pra mim não faz tanta diferença. Ice, 15%. Ok, ainda é uma probabilidade legal. A Sandy também é 15%. Ok, legal. Cara, eu acho que a Light vai ser uns 10%. Mano, bota a fé. A Dark, 15% também. Será que ela vai ser, tipo, mesmo? Ó, a Revive já é 10%. Hum... A Diamond, 9%. Mano, essas frutas que ninguém pega, ninguém usa, elas deviam estar lá, tipo, de monte, tá ligado? Pra meio que o pessoal falar, pô, mano, vou comprar aqui, porque dá pra comprar, porque senão, né, ninguém pega 9%. Caramba, mano. Pô, a Light é 15%. Ela ainda, tipo, consegue ter mais probabilidade de vir do que uma Revive, do que uma Diamond. Eu acho que eles meio que pegaram essas frutas de farm, né, pra poder ajudar o pessoal. Aí eu acho que, tipo, tem uma lógica. deles estarem fazendo isso, pra poder ajudar, tipo, quem tá começando aí. Isso daí, pra mim, já faz sentido, tá? Então, assim, ter uma Light, ter, assim, essas frutas ajuda muito. Tá. Borracha, 13%. Legal, legal. 13% é uma porcentagem boa. 15%, tá. Barreira, 8%. Caramba, mano. É bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. 8%. Tá. Magma já é 10%. Eu tô vendo que, tipo, as Loguias, assim, parece que são uma probabilidade maior. Agora, a primeira lendária, Quake, 6%. 6% você consegue... Mano, agora a Buda. Se a lógica for que, tipo, assim, eles facilitam uma fruta melhor pra farmar, a Buda é pra são os 10%. Não, é só 5%. Será que agora começa, tipo, não vai ter, tipo... Ah, eu já ia falar, mas a Love já é a probabilidade dela vir. Mas mesmo assim, 8%. 8% de vir uma Love, mano. Mesmo assim, tipo, é pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. A Spider, que é a... A String, né? Que mudaram o nome. Mas ela é 4%. Ah, então só pelo fato de estar Spider, a gente já sabe que esse vídeo é atualizado. Então é com as informações mais recentes das frutas aí, né? Fênix, 3%. Mano, na Fênix tá 3%. Ah, a Portal é 7%. Será que é por causa do, tipo, do rework? Depois que, tipo... Porque a Love, né? Ela tem, tipo, uma probabilidade maior. E ela foi, tipo, uma das frutas que sofreu um rework meio que recentemente. A Portal também, basicamente, a mesma coisa, né? Nossa, eu não sabia que tinha probabilidade, tipo assim, quebrada. A Rumble é 2,25. É muito raro. Mano, se é 2,25 a Rumble, quanto que não é as duas frutas que estão na loja agora? Que, no caso, é a Mochi e a Shadow. Tô bem curioso. Caramba, a Pau é 1,9... Meu! Tá, a Blizzard é 1,8. Mano, é tipo milimétrico agora os rolê. A Gravity, 1,7. Ah, a Gravity é a primeira Mythical. Ou seja, 1,7 é a primeira Mythical que aí você consegue... Mano, 1,4% a Mochi, que é a Dog, que tá na loja agora. Infelizmente, né? Tipo, esse vídeo tá sendo gravado de madrugada, então você não vai conseguir pegar ela aí, né? E a Shadow 1.3. Obviamente que existe um vendedor lá no Terceiro Mundo da Ilha Misteriosa, que você pode tentar procurar lá. Que a probabilidade de vir uma fruta Mythical, lendária, é maior. Mas não quer dizer que é garantido sempre que vai vir. Mas, mano, a chance de vir, tipo, uma Leopard, uma Dragon, alguma coisinha bem maior. Então, mano, se você quiser tentar aumentar a sua probabilidade aí. Agora, a Venom é 1,2. Meu Deus. A Control, 1,1. Tá, se eu não me engano tá faltando a Soul, a Dragon e a Leopard. Mano, a Leopard vai ser zero alguma coisa, tá? A Soul já é 1%, tá? 1%. E estamos chegando nas finalíssimas. A Dragon ainda é 1%. E a Leopard 0.3. Mano do céu. Caramba. Caramba. 0.3. Nossa, mano. Aí, rapaz do céu. Essa eu não sabia. 0.3 é, tipo, pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Tipo... É... Mano... Então, por isso que, tipo, assim, a Leopard... Eu lembro que antes, quando, tipo, lançou a Leopard, eu até falava nos vídeos. Nossa, a Leopard faz tanto tempo que não aparece. Até hoje não apareceu na loja. Tipo, a Leopard é uma fruta que ela aparece, tipo, uma, duas... No máximo, três vezes em um mês, tá ligado? Então, tipo, em 30 dias ela aparece uma vez. Sendo que atualiza a loja quadra 4 horas. Ou seja, vamos pensar que atualiza, tipo... Vamos supor, meia-noite, exatamente. Obviamente que não é meia-noite, né? É... Tipo, no horário brasileiro, ela começa às 5 horas. É... 5 horas da manhã. Na verdade, é uma hora da manhã, né? Então, é... Vai às 5, né? É... Às 9, às 13, às 17, às 21... Será que cada 4 horas vai meio que mudando, né? Hum... Não, tá certo. E daí vai a uma hora da manhã. Ou seja, 5 vezes durante... Isso daí é o sono, tá, galera? Isso daí é o sono. É... 5 vezes por dia. Então, se em um mês... É... Atualiza todo dia... Dá o total aí de 150 lojas. É isso? É isso. 150 lojas. E... Dessas 150 lojas, tem chance de vir, tipo, em 3. Tá ligado? É... Na verdade, tem até chance de vir, tipo... É... É... É quando vem bem, tá ligado? Mas... Em 150 lojas, vir em 1 é meio complicado. Então, tipo assim, né? A probabilidade, se a gente for pensar em questão de probabilidade, né? Se 150 em 1 mês, né? A Dragon, por exemplo, tem 1% de chance, dessas 150... Obviamente que não é assim, tá? É... Até porque... Como que acontece? Quando é a loja... Se for algo automático, que provavelmente é, eles basicamente colocam as frutas e colocam a probabilidade dessa fruta vir. E aí, é sorteado lá, e ele meio que, tipo assim, é uma roleta, deve ser... É uma espécie de uma roleta que sorteia. E quanto maior a probabilidade, tipo assim, vamos supor, que é uma roleta que fica girando, e basicamente, tipo assim, o espaço pra roleta pegar na... Por exemplo, na Flame, é um tanto assim. Aí o espaço pra pegar, tipo, na Leopard é mais ou menos isso. Não sei se deu pra entender, né? Tô tentando explicar aqui de uma maneira mais simples, mas se a gente pensar, dessas 150 lojas, é pra, por exemplo, a Dragon aparecer em 1 loja e meia. Tá ligado? Dessas 150. A Leopard, né? Muito menos aí. Mas, como eu disse, não é assim que funciona, mas deu pra gente ter uma noção. Eu, particularmente, não sabia disso. E eu pergunto pra você, você também sabia que era muito difícil aparecer a Leopard na loja, igual tá falando aqui?